A FEMERON em Rolim de Moura alerta ao baixo estoque de sangue na região e realiza atendimentos agendados para os doadores. O banco de sangue está funcionando normal, o nosso atendimento é das 7h até as 12h30. A gente está funcionando uma forma de agendamento, para não ter muito acúmulo de doadores. A gente está agendando a cada 20 minutos um doador, as pessoas podem estar ligando. E a gente está solicitando que os nossos doadores venham para doar, porque os estoques de sangue no Brasil todo caíram. A nossa unidade vem recebendo bem poucos doadores. Essa semana caiu mais de 50% a quantidade de doação. Em Porto Velho a situação já está bem preocupante. E a gente funciona como a hemorrede. A gente vai começar a mandar o sangue para as outras unidades. E se continuar nesse ritmo, vai começar a faltar sangue. Então, além do problema do coronavírus, a gente vai enfrentar um outro problema, que é a questão da falta de sangue. Então, a gente pede para os nossos doadores que saiam das suas casas, vêm direto no banco de sangue, façam o seu agendamento e vêm fazer a sua doação. Não deixe de doar. Diferente de algumas fake news que circulam, a doação de sangue não transmite o coronavírus. Mas fique alerta, se for fazer uma doação de sangue, faça antes de tomar a vacina da gripe. Contaminação respiratória. Então, não tem nada a ver com a doação de sangue. Todos sabemos que a doação de sangue é segura, o doador não corre risco nenhum na questão da doação de sangue. E os requisitos é que a pessoa tenha mais de 16 anos, até 18 anos tem que ter acompanhamento de uma pessoa responsável. Tem que estar bem de saúde, tem que estar bem alimentado. E agora essa questão, a gente está vendo também as pessoas que viajou para fora do estado de Rondônia. A gente tem que avaliar o critério, se a pessoa teve contato com alguém que teve o vírus. Então, a gente tem que analisar esses critérios também. Outra coisa importante é a questão da vacina da gripe que está tendo nessa campanha. Os doadores, aqueles que doam, que tomam a vacina, é importante vir doar primeiro. Porque só depois de 30 dias que pode doar, depois que toma a vacina.